Troca o meu carro por ouro, troca o meu ouro por grana, só não troca a minha zona rural pela zona urbana. Eu na cidade garanto que ser feliz não consigo, eu só sou feliz no canto, pode ter meu umbigo. É tão fácil sem rezar aqui, longe da que não demoro, não tem dinheiro que pague, lá faz o lugar que eu moro. O galé que me desperta, o jégué que me transporta, a mão de Deus é quem fica, o ver da minha horta. O água é gasto de um tempeste, fica acima, fica só, e amanheço perdendo o água do milhão e dói. Troca o meu carro por ouro, troca o meu ouro por grana, só não troca a minha zona rural pela zona urbana. É mais ruim, esse é o perigo, eu não vou. Tem ninguém deu uma caminhada, vou na operação da zona urbana, só não troca a minha zona urbana.